Eu falo isso, eu tenho vontade de, cara, de trabalhar em televisão. Pô, óbvio que a gente quer na vida, pô, conhecer outros lugares, tudo, mas assim, é tão... Eu comecei num lugar tão gostoso, porque tem gente que às vezes pena, né? Pena. Vem nos lugares que, meu, a gente sabe como é, né? Tá lá às vezes um mês e meio, a galera te tira. Tira do ar, não deu certo, tchau, acabou o programa. A Band não tem isso, eles são muito... tipo assim, eles acreditam no projeto, vão... E a sua relação com o João é ótima? Sim, sim, ótima. Dizem que ele é muito legal, né? Cara, ele sempre faz, o Johnny é impressionante, ele sempre faz as avaliações do programa, ele me manda, falou que gostou, o teatro foi uma coisa dele mesmo, ele que teve esse movimento de trazer o Teatro Itália pra virar o Teatro Itália Bandeirantes, renovar o teatro, falou da banda, do programa, imagina, o dono da emissora... Envolvido, né? Comprometido, legal, hein? Muito bacana. E a sua mãe, ela analisa o programa também, não? Porque eu já encontrei sua mãe na feira de Cannes lá, comprando... Que compra... Programas, formatos, né? Ela era envolvida bastante com... Ela era a equipe de criação da Globo. Minha mãe é... Obrigada. Minha mãe é super envolvida nisso, ela não trabalha mais com televisão, mas ela dá várias ideias, ela sabe muito bem que ela criou todos os quadros do Falso Sonar Band. Todos os quadros? Todos. Nenhum comprado. Ela criou? Tudo. Caramba. Ela é a equipe dela, tinha mais duas pessoas. E seu pai também, ele assiste e fala, ó, João... Fala tudo. Nossa. Como que ele fala? Eu tomo expor. Então, então... Porque pai é foda, porque pai não sabe falar, né? Porra, isso daí vai dar uma merda. Ele já sabe falar assim. É assim mesmo, senhor. Ele dá bronca, não. Porra, João. Ele fica louco com algumas coisas. Ele falou, você tem que pensar na tal da consequência, João. Falei, quando você tava no perdido, você não era inconsequente? Ele falou, você tava começando a ganhar. Tem razão. Então ele pega no pé, então. Pega, pega. Caramba. É, mas normalmente sim, 90% das coisas que ele fala é verdade. Você dá razão a ele. É impressionante. Ele canta a bola, sabe? Isso daí vai dar merda. Isso daí foi bom demais. E aí a gente olha depois a audiência. Bem parecida com o que ele falou. Com o que ele falou? É louco isso. É experiência, né? Quantos anos de televisão ele tem? De profissão? Muito, né? Eu acho que ele tem 60 anos de profissão. 60 anos de profissão. Olha a bagagem que tem. Fiz de tudo.